Oi gente, vivemos um momento em que se fala muito em Sertão. É registros do Sertão, é Sertão Conta Mais, Contando Sertão e agora Sertão TV. Prestem bem atenção, somos a Sertão TV, somos multiplataforma. Você sabe qual o significado de multiplataforma? Pois bem, vou lhe explicar agora. Você vai acompanhar todo o nosso conteúdo do aparelho que você preferir, seja na TV, no celular, no computador ou no tablet. Já estamos na Brisa Net, canal 180, a operadora de TV que mais cresce no país. Temos também uma plataforma, a SertãoTVCeará.com.br. Lá você irá conhecer toda a nossa programação, como também poderá nos acompanhar ao vivo. Além de tudo isso, você pode baixar o nosso aplicativo. Basta pesquisar Sertão TV na loja de app do seu celular, seja ele Android ou iOS, e curtir a nossa programação. Estamos também nas principais redes sociais. No Instagram, o nosso IG é Sertão TV Ceará. No YouTube e Facebook, basta pesquisar Sertão TV e você nos encontra. Todos os nossos perfis mostram o mais novo canal de televisão do Ceará. Um veículo que mostra a beleza, a força e a garra desse povo valente do Sertão. Sertão TV, feita para você.